Olá, Niu Gamoles! Sejam todos bem-vindos, eu sou Cíntia Catalista E eu sou Márcio Lianza E esse é o canal 1, 2, 3, Vem Comigo! O vídeo de hoje é mais um vídeo da nossa série Desbravando a Paraíba, dessa vez aqui na cidade de Rimijo Já estressou pelo vídeo? Deixa o like, se inscreve no canal Ativa o sininho das educações Depois compartilha com todo mundo Vídeos novos de segunda a sexta, às 20h Aqui no canal Tchau E o quadro Desbravando a Paraíba chega aqui na cidade de Rimijo Cidade acolhedora de pessoas felizes E a cidade que eu escolhi para morar E nesse mês de março A cidade está completando 65 anos de emancipação política Nosso quadro começou ano passado aqui no canal Mas a gente resolveu deixar para março Para fazer o vídeo aqui da cidade de Rimijo Porque justamente no dia 31 de março É quando a cidade completa 65 anos E vem junto com a gente desgravar essa linda cidade que é Rimijo E nesse vídeo a gente vai dar algumas dicas aqui da cidade para você E para começar o dia Vamos tomar aquele café bem reforçado, maravilhoso Uma das panificadoras mais tradicionais aqui da cidade Então quando estiver aqui em Rimijo Para tomar aquele café da manhã Ou fazer aquele lanche da tarde É na Panificadora Imperial Que é o lugar que a gente vai agora Vamos lá Vem! E a Panificadora Imperial é uma das mais tradicionais e mais antigas aqui da cidade Um outro lugar para você tomar um café da manhã Ou fazer um lanche durante o seu dia aqui na cidade de Rimijo A Panificadora é bem completa Tem um cardápio onde você pode estar fazendo o seu pedido Olha, cuscuz recheado, tapioca tradicional Doce, sucos, café, sanduíches E tem um balcão onde você também pode estar pedindo salgados Bolos, além de outras delícias que vocês vão estar encontrando aqui na Panificadora Vocês viram, gente? Que delícia estar aqui na nossa mesa Olha Bolo de tapioca Pãozinho de queijo Vai chegar o pão com ovo E Letícia que trabalha aqui indicou para a gente um cuscuz recheado Mas o Márcio não quer dividir comigo Então vai ficar para uma próxima Então quando você estiver aqui Não perde tempo, tá? Ele indicou você peça o cuscuz É, um cuscuz recheado, gente Ele é bem recheado É muito gostoso Mas ele falou que ele não consegue comer sozinho E hoje eu queria comer pouco Então, mas fica aí a dica para vocês Quando estiverem aqui pedir Porque é uma delícia, né? A gente já comeu Muito Então passa por aqui e faz aquele lanche Toma aquele café Que você vai amar e vai botar outras vezes Quando estiver aqui pela cidade Um dos lugares que você tem que visitar É a Lagoa Parque Senhor dos Passos Uma das melhores áreas de lazer do estado da Paraíba Aqui as pessoas vêm caminhar, correr, andar de bicicleta Trazem os seus pets É um lugar também onde você encontra bares, lanchonetes Então é um ponto aqui da cidade onde tudo acontece E você tem que passar por aqui Tem que registrar o momento aqui Porque é um lugar muito lindo para você fotografar, se fotografar Fotografar com toda a sua família A Lagoa é muito bonita Ela foi inspirada na de João Pessoa Então o pessoal gosta de dar uma volta aqui, tá? Só não vale fazer que nem o Sidney, né? Que a primeira vez que ele veio aqui Ele deu uma volta nessa Lagoa Ele ficou tão encantado com a beleza da Lagoa Que aqui tem um banco do Brasil, ó E a gente deu a volta Quando a gente chegou ali E aqui tem dois bancos do Brasil Eu confundi, gente Porque o banco, ele fica aqui atrás, né? Então a gente estava rodeando Quando chegou ali na frente Eu disse, gente, tem dois bancos do Brasil Eu meio que me perdi Que eu achei que tem um do lado E o outro do outro Mas é só apenas um banco só Mas é o quê? É isso mesmo A cidade de Remígio Fica localizada na Serra da Borborema Na porta de entrada do Brejo Paraibano Fica a 140 km da capital João Pessoa E 36 km da cidade de Campina Grande A cidade tem 19.973 habitantes Segundo dados do IBGE de 2021 E quem nasce aqui na cidade de Remígio É remigense A cidade tem ganhado destaque na região Pois ela tem se desenvolvido bastante Tanto no setor imobiliário Como no setor de comércio Que tem crescido bastante Fazendo assim com que cada vez mais pessoas da região Venham morar aqui na cidade de Remígio Eu mesmo sou uma das pessoas Que escolheu Remígio para morar Faz 12 anos que eu moro aqui A cidade ela é bem localizada Bem central E tem ônibus de meia e meia hora Para Campina Grande Além das vanzinhas que levam você E tem uma coisa Que as pessoas que são de fora Que não são daqui da cidade de Remígio Falam sobre a origem do nome Remígio É esse termo Eu mijo e remígio O pau quebrando Eita, boa! Essa brincadeira que as pessoas fazem Ela particularmente não me chateia Apesar de eu ser daqui da cidade Porque eu sei que é fruto de desinformação Mas para que você não pague mais esse mico Eu vou contar a história verdadeira para vocês Esse nome surgiu devido ao primeiro morador aqui da cidade Que foi o genro da pessoa que comprou todas essas terras aqui Que fez uma permuta Um português que fez uma permuta Com as terras de Remígio Com as terras lá do Rio Grande do Norte Então o genro dele veio morar aqui E o nome dele era Remígio dos Reis E Remígio tinha três lagoas, tá pessoal? A Lagoa do Freitas Essa lagoa que a gente está agora E a lagoa da Lagoa do Mato E ele fez sua casa nas imediações da Lagoa Parque E a região ficou conhecida como Lagoa do Remígio Depois passou a se chamar Remígio dos Reis Que eu acho que esse é um nome bem legal E por último A cidade passou a se chamar Remígio Além da Lagoa Parque A cidade tem outras praças Como essa daqui Remígio dos Reis Tem também a Praça João Soares Que fica em frente à Igreja Matriz E a lagoa da Lagoa do Rio Grande 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 do Rio E agora a gente está aqui na Avenida Joaquim Cavalcante de Moraes. É uma das avenidas mais importantes aqui da cidade de Rimiso. É aqui onde acontece o Caminhos do Frio, o desfile do dia 7 de setembro. Aqui é uma rua comercial da cidade. O comercio aqui é bem forte, como ele falou. O Caminhos do Frio é um evento que acontece em todo o estado e vai de julho a setembro. E ele passa aqui pela nossa cidade uma semana de evento bem bacana. E nessa rua também fica o antigo Clube Saé e a Prefeitura Municipal de Rimiso. E ratificando a fala de Márcio, que ele falou que o Caminhos do Frio passa por toda a Paraíba. A rota Caminhos do Frio passa só apenas pelo Brejo Paraivano. E a Igreja Matriz aqui de Rimiso é a Nossa Senhora Patrocínio, que também é a padoeda da cidade. Ela é de 1893. É um lugar de oração, de agradecimento, de pedidos. E a gente vai mostrar as imagens dela aí agora pra vocês. Márcio, amass đi. E a gente vai mostrar as imagens dela. gente a gente escolheu para almoçar a churrascaria do primo que fica aqui no bairro parecido que é um pouco afastado do centro da cidade a gente pegou um moto táxi para chegar até aqui e aqui você vai encontrar uma deliciosa comida caseira e a melhor carne assada na brasa da região mesmo tá sempre e ele fica aqui ao lado do posto jb você vai passando na br tanto pra campina como chegando em remédio você vai ver e vale super a pena tá pessoal então vem pra cá e o restaurante do primo é só um restaurante que a gente pode indicar a vocês com toda certeza que a gente já comeu várias vezes aqui ea comida daqui é deliciosa ou o tempinho da prima é aprova disso não tá pessoal é garantido você voltar outras vezes para você provar essa comida maravilhosa e sem contar a parte do churrasco que é olha quando a gente diz que é o melhor churrasco melhor carne assada na brasa da região é porque é tá só vindo aqui para você provar anota aí o número o buffet livre você paga apenas 17 reais de segunda a sexta e no sábado e feriados você paga 20 reais porque tem outras opções aqui no buffet e agora vamos provar né da melhor carne assada na brasa da região mais um vez vamos levar quantas vezes for impossível estava bem aqui é o primo ele que é responsável pela parte do churrasco hoje tem o que primo hoje tem a carne de sol tem alcatra tem frango tem linguiça tem cupim tem costela linguiça de frango linguiça mista aí você que escolhe eu quero sobre coxa e essa linha que isso e uma carne só pegando um pouquinho da gordura show ela vem passado olha assim por falar para vocês que aqui é a melhor cara sabe da brasa da região porque é verdade tá todo mundo que já viu aqui provado essa deliciosa carne da comida voltou com certeza não voltou não outro sem vem a minha boca já tá salivando só com cheiro olha ele chato cada só tem que ter um pouco de manteiga né muito obrigado obrigado e agora vamos comer né o pessoal mostrava maravilhoso delicioso como sempre a churrascaria do primo não decepciona de jeito nenhum e você vai votar outras vezes eu fico convite para você quando estiver aqui na cidade de remise estiver passando na hora do almoço bater aquela fome vem pra cá na churrascaria do primo que você vai amar a comida além da melhor carne assada na brasa da região que só tem aqui tá a churrascaria do primo fica no posto jb saída para esperança no bairro se isso não tem erro tá então vem pra cá e lógico que a gente também tem que ter uma dica pra vocês de um lugar onde vocês ficarem quando estiver aqui na cidade né com certeza vamos dar um dia de pousada maravilhosa inclusive eu já não seria aqui uma vez foi tão difícil que a gente se conheceu e ela passou por uma reforma está de cara nova para receber você e toda sua família ea melhor localização da cidade de todas as pousadas é sempre a melhor localização porque ela é do lado da lagoa do lado da lagoa por trás da igreja mas a planificadora o próximo a tudo bem no centrinho da cidade a pousada passou por uma reforma recentemente e vocês estão vendo né gente agora como tá show sempre foi show e aqui estão sentando no quarto e tem essa configuração aqui uma cama de casal duas camas de solteiro todos os quartos são climatizados para receber você toda sua família você abre a cortina você vem aqui na janela dá para você ver a lagoa lá fora vamos ver agora o banheiro olha o banheiro uma docinha quente para tomar aquele banho à noite e remédio faz frio à noite então uma docinha quente para você tomar aquele banho bem gostoso e aí e aí e aí e aí e aí e aí e agora somos aqui enfrentar o grupo escolar doutor cunha lima que foi a primeira escola aqui da cidade então ela é bastante antiga e importante na história da cidade muito importante aqui já estudou muitos remigentes tranquila segura então é misto que conseguirem comandar estados melhores para morar nessa região tem muito movimento de ônibus próxima campina grande que é um polo então se você pensar de algo que não tem por aqui você pode ir lá né com certeza e tem muitos lugares maravilhosos como essa praça aqui que é a praça joão soares para você vir com sua família fazer aquela foto e além do nosso cartão postal que é a lagoa parque né e não está sendo fácil fazer esse vídeo pessoal porque a gente já fez muito vídeo aqui da nossa cidade inclusive eu vou deixar o card de uma série de vídeos aqui só da cidade de remíde para vocês darem uma olhada dá para ver muito mais coisa então esse foi o nosso vídeo aí sobre a cidade de remíde depois a gente vai fazer um vídeo mais completinho aqui pra série esse foi mais pela questão do aniversário da cidade né isso espero todos vocês tenham gostado e queremos parabenizar remídeo pelos seus 65 anos de história de emancipação política pois é então são 65 anos aí a cidade tem desenvolvido em várias áreas aí na questão imobiliária comércio crescendo remídeo é uma cidade bem central e tem tudo para desenvolver bastante se desenvolver e ser uma das estadas mais desenvolvidas aqui da região né com certeza então você está convidado a vir conhecer remídeo a cidade onde nós moramos está de portas abertas para receber você e toda sua família de remídeo para o mundo é vem conhecer remídeo que aqui tem muita coisa para fazer tem a pedra da letra para conhecer a pedra de santa luzia tem a barragem de vaca brava dá para você caminhar correr ciclismo a galera daqui gosta muito desse tipo de turismo de aventura então dá para você fazer trilhos um monte de coisa aqui na cidade e além de ter a rota cultural caminhos do frio que é uma rota que passa pelo brejo paraibano então sinto-se convidados para vir a remídeo então vem embora conhecer a nossa cidade eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho de remídeo com a cidade se você já conhece tem muito mais coisa da cidade para conhecer se você já veio aqui se tem vontade de vir e se gostou deixa o like se inscreve no canal ativa o sininho das notificações depois compartilha com todo mundo vídeos novos de segunda a sexta às 20 horas aqui no canal e a gente vê no próximo destino tchau